Reféns. Quantas famílias decidiram construir ou reformar seus sonhos e ficaram reféns de pedreiros, engenheiros, eletricistas, arquitetos? Muitas famílias tiveram seus sonhos construídos com excelência. Uma raridade. A esmagadora maioria viram seus sonhos virarem um enorme pesadelo. Mas isso está prestes a acabar. Eu quero popularizar o conhecimento técnico dos projetos e obras residenciais. A sociedade precisa saber julgar os serviços que estão recebendo. A informação irá chegar até você. No dia 13 de junho, irei te apresentar algo que nasceu para cuidar da família que quer construir. Da sua família. Aproveite que você chegou até aqui e ative o lembrete desta live. E aí E aí Tchau, tchau.